Let's break the rules now, I just wanna lose it all But don't stop, cause I need this feeling E, fala galera, beleza? Eu sou o Paulo, direto da Sinter Game, junto com o David E, galera, beleza? Trazendo a continuação do Fredoncio e do Five Nights at Freddy's Nem ruim seus amigos Dessa vez, sem nenhum erro, sem nenhum jogo demo, né David? Não, não é que... Aqui é a versão completa dessa porcaria Vamos lá continuar, antes que eu aberto sem querer em novo jogo Tudo bem, a gente falou que essa versão completa tá muito mais gentil Meu Deus, a tica já saiu? Já A cara dela Cadê essa bicha? Nossa, na noite de Deus, eu tomei um susto dos Fox Na noite de dois, o Fox já tá solto Pera, cadê o Fox? Ah, tá, chega aí, cadê ele? Ai, que susto E aí, o complexo que sai... Olá, Marilene Não, ela ainda não saiu... Não, ela tá aqui do lado Não, só ela queria... Ai, 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 ai... Tá, o que você ia falando? Não, eu já saio... O bicho não sai... Aí... Eu já saio... Aí... Não, eu já saio... Não! Puts, grila... Não! Ô, mano... Ô, câmera desgraçada... Não... Ainda não... Mano, bugou. Ah, que merda. Mano, a câmera bugou o jogo. Já tá dando merda? Gente, opa. A Chica Lacatica tá aqui do lado. Tá não. Acho que não é assim. Meu Deus, meu Deus. Vocês estão ouvindo uma musiquinha? Vou fechar essa porta. Tá, Chica. Não, eu ainda não sei, não. Ai, eu tô com medo. Cadê? Cadê a Chica Lacatica? Eu não fiquei, não. Elas ficam descando. Que susto. Ah, tá nada. Ah, mano, de novo. Essa câmera bugou. Eu sou ladrão, rapaz. Mano, que porcaria de jogo, velho. Essa câmera fica bugando. Ah, mano, e agora? É lamentável. Para de rir. Para de rir. Será que ela já conseguiu sobreviver assim? Eu tenho certeza que não. Hum, o Bonnie já saiu. Agora a Chica tá destruindo a cozinha. Esse é o Bonnie ou o Fox? O Fox. Vou fazer o Dandorito. 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 A qualquer momento. Ou será que ele voltou? Não? Ele tá na nossa porta. Mano, se a gente ganhava assim, engraçado. Ganhamos com a câmera bugada. O Dandorito. O Bonnie. O Dandorito. Vamos ver se agora a porcaria da câmera vai bugar. Se bugar, pelo menos espera da 4 da manhã. A dica chiquinha já saiu. Se ela caminhar mais. O bichão tá aí na frente. Cuidado com isso. A cara de retardado da chica. E ela que demora mais pra sair, não é? Ou é o bone? Eu não reparei nisso não ainda. Cê é o bichão mesmo, hein doido. É o Goldy Freddy? Aham. O jogo. A câmera bugou? Será que esse jogo tem algum bug? Sim. Ó, o bom é que eu não vou utilizar a câmera. E o ruim é que eu não vou ver fotos. É melhor deixar fechado. Eu tenho um susto. Deixa fechado seu. Deixa eu ouvir uma batida na porta. Quer dizer que foi ele. Alfredo. Fox é pra hoje? Você quer abrir a porta? Não vai? Ué? 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 What the fuck? Morremos, não foi? Sim. Ah merda. O que a... Chiquinha fez? Ela vai fazer um barulho e a gente vai fechar, mas ela não fez nada. Tá segurando a porta? Não tem como. Por que a gente tá conseguindo fechar? Você não sabe nem eu. Você ouviu? É, o Fox. Foi ele? Foi. Ah, nossa, será que é isso mesmo? O que? Quando a gente levanta a câmera e acontece isso, ela dá um jump scare, mas a câmera bugou. Então, não tem como é a câmera. Não, na verdade, isso demora demais, eu acho que ela vai entrar. Não. Com certeza? Sim. Quando acontece isso e a gente levanta a câmera... Eu não acredito muito nisso, não. E nem eu. A única coisa que a gente vai morrer é por frente. Vira essa boca pra lá, David. Eu confio. Confio que vai também. Eu também. No máximo, a gente vai chegar num pouco da musiquinha das seis da manhã. Eu vou ficar olhando aqui, ou será que... Ah, que susto. Ah, não. Nove da manhã. Será que eu abro essa porra? Tá abrindo. E agora é só espirro. Não, não mexe. Galera, é o fim. É o fim. Aí, David, contagem regressiva. Cinco. Quatro. Três. Go. Ai, que susto. Por quê? Também não sei. Vamos continuar mais um pouquinho aqui, rapidão. Bicho, olha como é que... Olha o estado do Fox, olha como é que ele tá. Tá todo quebrado. Ele fica paradão assim? Ele vai correr. Prepara que a câmera vai bugar daqui a pouco. Ela sempre buga as duas da manhã. Certamente que... Não! Mais fotos. Não tem problema. Só espera a batida na porta. É... Já tá em Sunny Mode. David. Calma. Ele apareceu na janela? Agora ele correu. Ele apareceu na janela? Ele voltou? Só tem um jeito de descobrir. Você ouviu também? Tá, será que agora desbugou? É, desbugou. Ainda bem. Ah, mano. Seria muito mais legal se a gente conhece com a câmera bugada. Tá boninha. Chamou o bicho aí. Ficou o bicho aí. Eu não vou chamar não. Presta aí logo. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Você ouviu também? Eu não ganho ninguém, velho. Vem, Chiquinha. Chiquinha. Vem, Chiquinha. Não, ela tá por aí. Vem, Rúdio. Vem, vem, vem. Vem, vem. Chama o bicho aí. Ai, meu Deus. O bicho aí vem. Pera aí. Quando ele saiu, eu olhei pra câmera. Ele não veio, né? Quem? Só depois que eu olhei pra câmera. O Fox. Muito obrigado. Ele tava aqui e ele saiu. Só quando eu olhei aqui depois. Ainda não. Isso aí. Sinto isso que eu te ganhei. Ou será que não? Ô, Bonnie. Oxi. O Fred? É, ele tá aqui geladinho. Ele vai matar a gente? Vai. Vai. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui aí, hein? Não. Isso não é isso? Agora é só expirar a música. Liga a dois. Liga a dois. Pera aí. Fecha a porta. Dois. Ai, morremos. A Chiquinha vai matar a gente no escuro também? Ai, meu Deus. A Chiquinha vai matar a gente no escuro. Agora é só expirar a Azor. A Chiquinha vai matar a gente no escuro? Sabia que ia acontecer isso. Joga quarta-noite. Joga. Só vai. Vamos lá. Meu Deus. Os dois saíram. O Fox tá pronto pra sair? Não. Ainda não. Quanto que aparece o Golden Freddy? Na noite, sim. A gente tá na noite e quatro, né? Você vai vir ou não vai vir? Mateu, Fox besta. Você vai vir. Eu posso abrir? Pode agora. Olha. Cadê? Cadê? É, já vai sair de novo. Agora. Com certeza? Você senteu de bateria já? Engraçado. Quando era pra abrir, essa porcaria não abriu. Quarta e cinco, três amanhã. Será que vai? Cadê você? É ruim. O Bonnie voltou pra esse lugar. Ah, não. Porcaria aconteceu de novo. Não, mano. Não. Achei que ia tá dando bucacão. Ah, desgraça! Cadê o Bonnie? Ah, eu não tenho mais o que fazer. A câmera pulou. Agora é só chorar. Pessoal, eu vi... Pera aí, eu vou quencar. Ah, eu vi. Será que a gente consegue ver o Fox correndo por aqui? Não. Isso tá seco, tá grosso. Achei que ia tá aqui na foto, Fox. Você tá ouvindo isso? Não, pera. Eita, a Chica é bugada. Você viu? Aqui, ó. Tudo bem. Agora eu tenho que se preocupar com o Fox. A Chica já tá aqui de novo? Pera, o Bonnie? Eu coloquei na outra câmera. Mano, a gente tomou o maior susto na última partida com a Chiquinha. Pera, quem que é imprevisível? O Fox. Por que eu fiquei molindo? Que desespero! Eu tô passando, mas... Alguém me ajuda! Agora, cadê os outros? O que que tá aqui na frente? É o Freddy? Os dois brilhando aqui. Eita. Não vem. É. Calma. Nossa, véi. Que surto. Ai, Gabriel. Eita. Olha o menino aqui. Olha o menino. Meu Deus. Os dois estão aqui na frente. Sanduíche de segurança. Que merda, hein? Vai ficar no buchinho do Freddy. Oh, câmera. Não fica preta assim, não, tá? Eita. Pera. Oxi. Bugou. Pronto. Morreu. 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 Prepara. Prepara. Olha o susto. Calma. Olha o cabelo. Olha o cabelo também. Olha o cabelo. Ué. Ué. Tudo bem, galera. A gente tentou. Quarta-noite é o capeta mesmo. Depois a gente tenta mais. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Comenta. Compartilha aí com seus amigos pra ver nós tomando susto à toa. E é isso. Valeu. E... Falou.